Quem primeiro implantou a prática do Paramotor e Presidente Dutra foi o empresário Igor Carvalho, há mais de 5 anos. Igor estende essa paixão para outras pessoas ministrando cursos. Alguns de seus alunos já estão voando e até participando de campeonatos. As decolagens são feitas atualmente no aeroporto municipal, onde pode-se ter uma ideia melhor da velocidade dos ventos. Tudo começa com a preparação dos equipamentos. Em seguida, o piloto tem que checar cada item de segurança e o principal deles é a vela. Depois de toda essa preparação que vocês viram aqui, eu vou conversar com o Thiago Massal, que é instrutor de voo livre e ele vai dar maiores detalhes aqui sobre essa questão de paramotor. Thiago, explica para mim, então, toda vez que vai voar de paramotor, tem que fazer toda essa preparação que você fez aqui? Sim, é necessário fazer essa preparação porque temos que checar todas as linhas. Vocês viram na hora que nós inflamos o equipamento, todas as linhas tem que estar livre de mato, não pode estar embolada, não pode ter nenhum... nada que atrapalhe na hora da decolagem. Então, é necessário checar todas as vezes, não só o velame, como o motor também. E o motor, vocês fazem o que aqui? Bom, o motor, a princípio, a gente vai precisar injetar a gasolina, né? Já foi feito aqui, aperta essa válvula, injeta a gasolina. Posteriormente, a gente vai fazer o start. Esse é um motor de funcionamento dois tempos, ele mistura óleo com a gasolina para ter uma queima e a lubrificação ao mesmo tempo. É um motor bem simples. E outra questão que eu não falei é essa questão do capacete. Tem uma... modifica alguma coisa essa questão? Bom, o capacete é... ele tem de segurança, é obrigatório, né? No caso do motor, os capacetes são equipados com abafador, o fone, para poder estar comunicando com outros pilotos e o som também é abafar o som do motor, que é muito alto. Se a gente voar meia hora sem um abafador, você não aguenta, você vem para pouso. Depois é só levantar... Depois é só levantar o voo, curtir a paisagem. É bem bacana, vamos conferir aí como vai ficar. Antes de partir para o voo, o piloto observa ainda a posição e a velocidade dos ventos. Tudo checado, tudo certo. É hora de decolar. Tiago Marçal faz uma decolagem perfeita. O carioca Tiago Marçal é engenheiro de formação e instrutor de voo livre. Ultimamente, ele tem se dedicado ao paramotor, esporte que tem se tornado sua grande paixão. Nos céus, Tiago ainda arriscou, fazendo um showzinho particular para a equipe do Esporte Cidade com essas e outras manobras. O Tiago acabou de pousar aqui e eu sonhei dele voando aqui. Meu coração ficou aflito, apertado, doendo. E eu vou perguntar para ele qual foi a emoção, apesar de ser, não sei, o milésimo voo dele. Tiago, apesar de ser, sei lá, não sei quantas vezes você já fez, mas cada vez que você vai é uma emoção diferente? Cada vez é uma emoção diferente, especialmente hoje. A condição está muito forte, tem muitos búmulos formados, essas nuvens grandes. E até essa hora ainda está desprendendo muita térmica. Então, o voo está bem sacudido, a gente chama assim, turbulento. E foi uma experiência nova, porque eu vim para o pouso e estava turbulento. Vocês viram que eu fiz a aproximação de perto do carro, tive que acelerar um pouquinho mais para subir. Mas pouso perfeito, decolagem perfeita. Não foi como a gente treinou a primeira vez ali, puxando de frente para a vela, que tinha pouco vento. Você viu que a gente decolou de poste, né? A gente chama essa posição no voo livre, no paramotor, é decolagem alpina. É uma decolagem que surgiu nos Alpes, que a gente utiliza hoje. Olá! Legenda Adriana Zanotto